Atacado Pequenos da Mamãe, mostrando pra vocês agora o nosso lote 244, formado por camisetas, blusinhas, regatas, buddizinhos. É um lote somente de avulsas, que vai do bebê até 16, barra 18 anos. São 20 peças na caixa, sendo 10 de menina e 10 de menino, tá? Só que você pode, né, você tem a opção de comprar 20 peças só de menina, 20 peças só de menino. A gente tem essa opção também. A gente como é que faz pra comprar? 47-3232-1498 é o nosso WhatsApp de pré-atendimento. A gente indica, então, pra você uma vendedora que vai fazer o orçamento pra você, né, dessa caixa, pra entrega já no teu CEP, tá bom? Ah, e como é que funciona o pagamento? A gente trabalha com PagSeguro pra cartão de crédito, pra você até ter uma garantia melhor, né, de recebimento realmente dessa mercadoria, tá? E a gente trabalha também com depósito bancário. Nós temos referência, tem pessoas que nos indicam, como a Rita do Dicas pra Sacoleira, né, a gente já tá há quatro anos no mercado, nós temos CNPJ, enfim, nós somos de verdade, tá? A gente pode, vocês podem dar uma olhadinha no nosso canal, a gente tem publicação de vídeo há bastante tempo, tá? Nós temos lotes também de inverno, né, eu tô mostrando pra vocês um lote de verão, mas a gente tem bastante um lote de inverno também, tá? Se você gostou, por favor, inscreva-se no nosso canal, converse com uma de nossas vendedoras, valores, a grade de tamanho desse lote, todas essas informações elas passam pra você. Muito obrigada!